Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai fazer é a saia de tule. A saia ela é franzida, venceu aqui na votação, tá? Este tule aqui maravilhoso, todo com pérolas, é lá do site Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo. Tem outras cores de tule, tá? E como vocês pediram tanto, eu trouxe este modelo de saia que não precisa de molde e é muito simples de fazer. Vocês podem ver aí pelo tempo do vídeo. Então, se você quiser aprender a fazer essa saia super linda, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer o nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é a saia de tule bordado com pérolas que vocês me pediram tanto. E vocês pediram para eu tentar fazer o mais simples possível para todo mundo conseguir fazer. Bom, simplifiquei ao máximo. Vamos fazer essa saia, todo mundo vai conseguir fazer, hein? E este tule maravilhoso aqui é lá do saia de saia, tá pessoal? Então, o que que você vai precisar? Você vai precisar do seu tule e de um tecido para o forro. Lá no saia de saia, eu peguei a cor preta, mas tem inúmeras cores. Então, você escolhe aí a cor que você preferir, tá? Então, você vai pegar e vai fazer o quê? A gente vai fazer uma saia franzida. O meu tecido, ele veio inteiro, eu cortei ele no meio. Ó, tá vendo? Ele veio aqui, eu só cortei ele no meio. Ela me enviou, deixa eu ver quantos metros de tecido nós temos aqui, para vocês saberem com quantos metros eu estou fazendo a minha saia. Ela me enviou 1,70m. Então, eu vou usar 1,70m para fazer a saia, tá? 1,70m e ele tem de largura esse tecido, acho que ele é mais largo que o normal. É, ele é mais largo que o normal, viu pessoal? Ele tem... Ele tem quase 1,70m de largura. Então, nós vamos fazer o quê? Ó, eu cortei ele ao meio, porque nós vamos utilizar para fazer o franzido. Então, você vai cortar aí as duas tiras, tá? O mesmo processo que você faz no tecido, você vai fazer no forro. Então, o forro eu não vou nem mostrar. Não vamos colocar zíper, vamos colocar elástico na cintura para facilitar. Então, daqui, cortei. Ai, é um gostoso barulhinho das pérolas, né? Cortei as duas tiras do mesmo tamanho, nós... Porque eu cortei o tecido ao meio, ficou do mesmo tamanho. Então, nós vamos colocar, olha, o lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vamos passar uma costura aqui nas laterais, olha. unindo o nosso tule. Então, você vai para a máquina, se você tiver overlock, você vai passar uma costura na overlock. Se você não tiver overlock, você vai passar no ponto zigue-zague da sua máquina. Tem que ser, porque como ele estica, tá? Para dar firmeza aí. Aí, ó, tá vendo que tem algumas bolinhas aqui onde a gente vai costurar? Essas bolinhas que tem aqui onde a gente vai passar a costura, você tem que tirar para não quebrar a agulha da sua máquina. Então, antes de começar a costurar, você já vai aí e olha aonde tem bolinha que você tem que tirar. Então, essa daqui eu tenho que tirar. Então, você vem e você puxa aí sua bolinha, olha. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui como que fica o tule. Ó, fica um buraquinho, mas como a gente vai passar por cima, não tem problema. Então, você tem que tirar para não arrebentar a sua máquina, tá? Então, eu vou tirar essas bolinhas aqui das beiradinhas, das duas beiradinhas, e vou passar uma costura na overlock, vocês vêm comigo passar na overlock. Se você não tiver overlock, não tem problema, é só passar uma costura no ponto zigue-zague da sua máquina, ok? Só vou tirar as bolinhas aqui e a gente já costura. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí você vai franzir até dar essa medida, tá bom? No meu caso aqui, eu vou colocar ela por baixo mesmo, eu tenho 102 de quadril, tá? Então, eu tenho que deixar a circunferência total dela com 102, tanto da saia quanto do forro, não estão pregados, olha, esse tá só alfinetado aqui, então você vai deixar isso daqui com 102 centímetros no total, tá? Vai cortar duas tiras aí ou uma tira inteira reta aí no seu tecido, tá? Você, eu tô cortando no tecido do forro pra fazer o cos, então você vai precisar de um outro tecido pra fazer o cos, tá? Então, você vai colocar aí, eu cortei duas tiras dando 102 centímetros, porque eu não tinha como cortar uma tira inteira. Aí você coloca o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passa uma costura aqui pelas laterais, tá? Lembrando que essa largura aqui não vai ficar dessa largura, vai dobrar o meio, olha, vai ficar assim o meu cos. Então, a largura é a seu critério, o único tamanho é que tem que bater a medida aqui pra encaixar aqui na saia, tá? Então, depois que você costurar aqui as laterais, você vai encaixar o seu cos aqui, olha, e só passar uma costura reta mesmo. Só que antes de encaixar o cos, você precisa colocar o elástico nele, tá? Eu tô usando um elástico mais grosso, o elástico você vai tirar a medida da sua cintura, que é onde a saia vai ficar, e aí você corta no tamanho da sua cintura. A minha cintura é uma cintura de 72 centímetros, então eu cortei um elástico, olha, no valor aqui, olha, de 72 centímetros, tá? Vou passar uma costurinha aqui, pra unir o meu elástico, e antes de eu costurar o meu cos aqui, porque ele vai tá dobradinho, eu coloco ele aqui dentro desta forma, olha, e vou encaixando aqui, né? Lógico que vai estar costurado as laterais, tá, pessoal? E vou encaixando aqui, costurando na minha saia, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de explicar pra vocês, tá certo? É bem simples e bem rapidinho, pessoal! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto